Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo Não sei como é que vai aparecer aí a luz Relevem, como vos disse no último vídeo Andei a alterar aqui no cantinho a iluminação E não fiz mais vídeos desde então em termos de gravação Portanto, fiz maquiagens, mas não sei como é que se fica em termos de gravação E hoje eu vou explicar uma make que fiz durante toda esta semana Que pode ser usada agora no Natal Ou pode ser usada pura e simplesmente para ir a trabalhar Eu gosto de cores bastante escuras No último vídeo que foi lançado do Red Beddy With Me Eram cores bastante escuras Por isso, certamente que vai ser também cores escuras Vai ser uma paleta da Wet n Wild Que tem tons metálicos Portanto, eu vou vos dizer como é que eu uso esses tons metálicos Ou melhor, esta paleta Para sobressair os tons metálicos Eu já tenho a pele feita Como vocês sabem, eu demoro muito tempo para fazer a pele Eu gosto de uma pele bem feita E eu utilizei Os produtos que eu utilizei para fazer a pele Utilizei o primer de Catrice Prime & Define Não é um primer que eu gosto, mas eu quero terminá-lo E então tenho dado a usar Uma base que eu gosto muito e que usei hoje é a Accord Perfect Da L'Oreal Adoro E não fico sem ela E utilizei, não utilizei corretores de longa duração Mas sim, utilizei este CC Cream da Bourjois E utilizei o corretor de Bourjois O Touch Help Me Mix Portanto, utilizei estes dois Primeiro um mais clarinho E depois o outro um bocadinho mais escuro Para matificar a pele Utilizei o pozinho de Bourjois E utilizei da Kiko Na zona da olheira Para dar um pouco mais de luminosidade Este Este Como é que se chama? Corretor de tieres Portanto Eu gosto muito dele E utilizei-o Utilizei para fazer o contorno Esta paleta da Kiko Esta que tem Corretor E Corretor Pó de contorno Portanto E o iluminador E utilizei como blush Este Da L'Oreal Que é lindíssimo Que é um pêssego com reflexos Pronto Para fazer a minha sobrancelha Portanto Que eu também já tinha a sobrancelha feita Utilizei o kit Da Wet n Wild O Ash Brow Vou fazer aqui Neste momento Já Uma Iluminação da sobrancelha Com o lápis da Kiko Aqui assim As sombras da Wet n Wild São bastante pigmentadas Bastante duradouras Mas eu mesmo assim Vou utilizar Um primer Está bom? Portanto Isto é só para iluminar um bocadinho Eu acho que vocês têm Um pouco iluminação Desse lado Não sei Não sei Talvez assim Espalha o mesmo com o dedo É só para iluminar ali Um bocadinho Vou utilizar O primer da Too Faced A Too Faced Portanto este Coloco um pouquinho De cada lado Eu gosto Eu gosto sempre de uma pele Bem preparada Meninas Vocês já sabem Já estão no canal Há algum tempo E eu queria fazer este vídeo Rapidinho Por isso é que já vim com a pele Feita Pronto Primer colocado E aqui A base Que nós vamos usar Vocês podem usar Várias bases Eu Quando usei esta paleta Utilizei Este castanho E utilizei Este verde Vão ver aí As cores Que são lindíssimas Como base Mas Vocês também podem Colocar Lápis de sombra Sombra da Kiko Em creme Sombra castanha Eu vou fazer Uma base de sombra Com este castanho Da Kiko E passo Por toda A pálpebra Quanto mais escura Quiserem Mais escura Podem pôr A vossa base Se quiserem o castanho Mais escuro Que eu tinha antes Também dá Podem vir aqui Esplumar Não é que ele esteja Muito saído Este é um pincel angular Que entra assim E acaba Por Porque as sombras São à prova D'água A partir do momento Que secam Já assocem Com um desmaquilhante Bifásico Isto é uma opção Que eu fiz Esta semana toda Antes do Natal E que uma menina Me disse Que seria Uma boa opção Para eu pôr aqui no canal No Natal No Natal Vamos ver se eu consigo Pôr este vídeo Antes do Natal No ar Portanto Vem aqui aos bordinhas E Esfumam Enquanto a sombra Está úmida Como quero intensificar Um pouco mais A sombra Vou pôr Um castanho Só no centro Este castanho É mato O outro castanho Tem algum brilho Estão a ver Agora venho aqui Com um pincelinho E vou A sombra Castanha Aqui da paleta E faço um reforço Matozinho Elas têm todas Um bocadinho De brilho Porque elas são Sobras metalizadas Fazem um pouco de profundidade Com o castanho da paleta Vocês escolhem uma paleta Qualquer A paleta da Essence Que tem quatro sombras O quarteto Também tem E dá para fazer Agora Vou a este verde Então metalizado E venho aqui E coloco Olha aí Que coisa mais linda Por cima Da pálpebra Móvel É um verde Lindíssimo E que vai dar aqueles reflexos Vocês quando abrem Fecham o olho Este reflexo Torna-se visível Esta paleta É linda No meu ponto de vista É linda Porque podem fazer Muitos looks com ela Para quem gosta De sombras metalizadas Atenção Estão a ver? Agora O olho está quase terminado Venho aqui E buscar um pouco De este castanho De este castanho E deste E vou aqui Ao canto Cantinho externo E faço isto Levo tudo Misturo As sombras Fica um olho Muito bonito Não vou utilizar Eyeliner Não vou fazer Eyeliner Portanto Vai ser Simplesmente Isto No olho Com este Pincel Assim Que é da Real Techniques Edição limitada Venho aqui A sombra Mais clarinha Que é esta Aqui em cima E passo Aqui Em cima Do Lápiz Que eu utilizei Como iluminador Venho aqui Com este Lápiz É da Longa duração Da prova D'água Da 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 De Sephora E Venho aqui Fazer este Cantinho Olhem Estão a ver O cantinho E Com o Pincel De Detalhe Da Real Techniques Faço isto Só para dar ali Um pontinho De luz No canto Interno Com a sombra Bastante pigmentada Ela Ilumina logo Se não tem estes pincéis Meninas podem fazer Com o dedo Ou com o cotonete Estas zonas Aqui São fáceis De fazer Com o cotonete Estão a ver Olha Venho novamente Buscar o tom Verde E Retoco A sombra Metalizada Acho que está Escuro Dá assim Um glow Ainda podem vir aqui Ao verde Este verde Está aqui E fazer aqui Um apontamento De verde Sobre este Só para Dar um toque Diferente E aqui Fazem isto Com o pincel Desfumar Este é um tom de verde Mais aberto Vão aqui Vão aqui com A esponjinha E fazem com que Este bico É excelente Para estas coisas Vão a ver Vão a ver Olhem Este verde aqui E aqui Acho que fica Muito bonito Com o pincel Assim Vem o verde Mais escuro Vem este verde E Aqui por baixo O tom de verde O tom de verde Metalizado Portanto Vocês utilizam Por baixo Com o pincel De detalhe De detalhe É mais ou menos isto É uma sombra metalizada E está feito Agora Máscara Máscara de pestanas Portanto Vocês Máscara de pestanas Colocam Se quiserem Colocar pestanas Susportiças Eu não vou Colocar Porque Acho que fica Muito arranjadinha Apesar de Gostar Mas dá aquele Pestenão Um pouco Mais artificial E como Eu já tenho Os olhos grandes Pois ainda Ficam maiores Por isso Este verde no meio É para dar aquele efeito No olho Metalizado Um olho Aberto Um olho bonito E como E como Foi super Super rápido E como veem foi super super rápido Utilizem sempre Se utilizarem Este ano Metalizados Utilizem uma sombra Escura Como Base de sombra Que ela realça Realça sempre Muito Estou a utilizar O rímel Miss Manga Utilizei para fazer A pele Utilizei Esponjinha Da Da Kiko Que tem aquele Biquinho Que eu fiz Assim Climpa Tudo Que tem aquele Que tem aquele Que tem aquele Que tem aquele Como vê, esta máscara Miss Manga é boa, gostei muito, certamente vai ser uma máscara que eu vou repor quando acabar no meu stock de máscaras favoritas, porque vocês sabem que quando eu gosto de uma máscara eu compro e deixo ficar fechada até utilizar outras, portanto certamente que vai ser uma daquelas que eu vou voltar a comprar porque acho que segura muito bem a pestana, dá um volume KB e dá uma curvatura também KB claro que nós temos que trabalhar o rímel no olho, mas ela dá uma pestana bastante definida olhem com duas passagens eu gosto de pestanão acho que fica muito bonito, não utilizei rímel, não utilizei eyeliner, como viram uma base, era uma base castanha e depois eu reforcei os cantinhos de castanho não vou colocar eyeliner, senão acho que tira pois a beleza do metalizado e o que eu quero é que se note o metalizado e que não passe a beleza para o traçado do eyeliner estas sombras aguentam-se no meu rosto 13, 14 horas, portanto intactas, são bastante pigmentadas mas certamente que vocês também terão outras opções porque o Wet n Wild só há a venda online e quando não temos tem calma fofas anda cá, anda cá que a dona abre-te a porta meu fofas, esquece aí, deu-lhe vontade de ser agora no quarto essa espécie de desculpa, mas eu tenho que descer aqui um pouco mais vamos ver vamos ver para dar um toque final a este verde este metalizado verde metalizado eu venho aqui, limpo a linha de água não sei se vocês se perceberam, eu meti aqui um bocadinho de verde que é para fazer aquele reflexo vou pôr na linha de água um verde que é da Back Up que é o único acho que eu já aproveito agora que é a prova de água Black Up e que digo-vos uma coisa tem uma durabilidade é mesmo a prova de água é mesmo a prova de água custa 15 euros um lápis destes mas tem uma durabilidade incrível na linha de água fora da linha de água vocês podem chorar vocês podem mexer que isto não sai estão a ver vou fazer aqui um retoquezinho com o verde venho aqui com o cotonete espalho para não ficar muito visível aqui é a dona já abre a porta anda cá pronto é este o efeito vou-vos colocar hoje um batom nude pode ser aqui tem várias opções um laranjinha um laranjinha olha ficou isto lindo eu acho que é uma maquiagem lindíssima um olho extremamente bonito eu vou colocar um coco de iluminador aqui em cima que era o que eu não tinha é da Kiko agora eu acho que não é um iluminador muito iluminado mas para o dia a dia se vocês quiserem um pouco mais iluminado para a noite de natal esta vai ser por exemplo a maquiagem que eu vou usar na noite de natal usei esta semana a semana duas semanas antes de natal esta paleta tenho estado a testar esta paleta e eu acho que fica muito bonito muito bonito mesmo acho que é uma boa opção de escolha espero que tenham gostado deste olho metalizado verde um verde metalizado e batom a vossa escolha batom pode ser de qualquer cor que vocês se sintam mais à vontade pronto a pele está feita conforme vos disse eu adoro ter uma pele bem feita e sou mesmo aficionada em ter uma pele bem feita uma pele bem hidratada bem tonificada e realmente fazer uma pele bem feita demora bastante tempo não corrigi muitas olheiras hoje porque realmente eu vou sair com esta make e não queria levar um ar assim cake mas se quiserem ainda podem corrigir um pouco mais as olheiras e fica este o toque olha bastante bonito então 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 vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá